Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos dos capítulos 1, ao 150, e hoje, o faremos as leituras dos Salmos 65 e 66. E o que representa o Salmo 65? Vejam. Salmos 65. Davi fala do estado bem-aventurado dos escolhidos de Deus, se o Senhor envia chuva e coisas boas sobre a terra. Salmo e Cântico de Davi para o Músico Mór. As pessoas também perguntam. O que quer dizer o Salmo 65? Resposta. A gratidão é um sentimento divino no coração das pessoas, e no Salmo 65. Davi é grato ao Senhor por todas as maravilhas feitas em seu interior, por sua mudança e por poder glorificar a Deus com alegria, por poder colher os frutos internos e externos desse amor de Deus pelos seus. E sendo assim, seguimos para leituras do Salmo 65. Salmo 65. 1, a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. 2, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. 3, prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. 5, com coisas tremendas injustiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. 6, o que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza. 7, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos. 8, e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. 9, tu visitas a terra, e a refrescas, tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. 10, enches de água os seus sucos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, ou abençoas as suas novidades. 11, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. 12, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os singem de alegria. 13, os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. 14, e assim, fechamos as leituras dos Salmos 65. Seguimos para leituras dos Salmos 66. Mas antes, peço-lhes. Pessoal, não parem de seguir, aqui no TikTok. E também, se inscreva lá no canal no YouTube, pois lá é a base de tudo, por isso, continue compartilhando, os frutos desse trabalho maravilhoso, com pessoas necessitadas, pois só assim, eu tereis as certezas, de que possamos continuar com esse trabalho, e ajudando tantas pessoas que estão carentes, das palavras de Deus, pessoas que estão vivendo em algum momento de aflições, e através das leituras das orações dos Salmos, estão encontrando uma nova luz, com um novo sorriso em suas faces, e, com muita vontade de viver, caminhar e seguir em frente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Seguimos para o Salmos 66. E o que representa o Salmos 66? Vejamos. Interpretação do Salmos 66. Alguns estudiosos dizem que o momento onde de originou o texto do Salmos 66 remete à libertação dos israelitas do exército de Sennacherib onde conta-se que, após uma dura batalha cerca de 185 mil os soldados assírios teriam amanhecidos mortos, o que forçou a retirada inimiga. As pessoas também perguntam. Qual é o significado do Salmo 66? Resposta. Confie no poder de Deus e confira. O Salmo 66 é especial para sentir-se perto de Deus e para a captação de bênçãos e milagres, pela paz e pela justiça universal. Também para proteger o meio ambiente, os animais e os frutos fornecidos pela terra. A força do Salmo 66 está na preservação da vida na terra. E sendo assim, seguimos para leituras do Salmo 66. Salmo 66 1. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. 2. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. 3. Dizei a Deus, o quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 4. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, cantarão o teu nome. Sê lá. 5. Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. 7. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Sê lá. 8. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. 9. Há o que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. 11. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. 14. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. 15. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Sê lá. 16. 20. E ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 65 e 66. Obrigado a todos, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.